Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. E galera, hoje é um dia muito especial aqui para o canal, por diversos motivos. Primeiro, eu quero agradecer a você que está aqui assistindo. Estamos bem antecipados jogando esse jogo que há anos nós esperamos. E eu tenho muita felicidade em trazer para vocês em primeira mão Forza Motorsport. O Forza que a gente está há tanto tempo esperando, o Forza da nova geração de consoles. E a gente vai ter muita coisa legal aqui. Primeiro de tudo, quero agradecer ao pessoal do Xbox por me dar a honra de estar jogando antecipadamente esse jogo. Sei que tem muita gente ansiosa para jogar e eu estou muito feliz por estar podendo trazer e experienciar isso antes de muita gente. Então, muito obrigada de coração pelo carinho. Vocês sabem como eu gosto dessa marca, como eu gosto de Forza. Enfim, estou muito contente com isso. E, bom, a gente vai ter muito teste aqui no canal. Primeiro, antes de tudo, vou jogar inicialmente aqui, vou mostrar para vocês Forza Motorsport no Xbox Series S, tá? Vamos testar essa primeira gameplay aqui, esses primeiros tantos minutos, não sei como vai sair, não sei quanto tempo eu vou ficar jogando aqui para vocês. aguardem no Xbox Series S, mas também vou trazer no Xbox Series X e num volante, é, num volante da Logitech que as coisas estão mudando muito aqui no canal, quando a gente fala de Forza, vou trazer coisas muito legais. Enfim, então é isso. Antes de mais nada, eu quero mostrar aqui para vocês quanto tem de, né, armazenamento aí, quanto a gente tem que, você ter inicialmente, são 97 gigas, para a gente poder jogar Forza Motorsport. Lembrando que eu estou jogando do Xbox Series S e eu instalei ele internamente, tá? Você pode instalar ele tanto internamente quanto externamente, desde que você instale o seu SSD externo. Mas, sem mais delongas, inicialmente eu vou jogar com o meu controle, depois venhamos com o controle, né, de volante, vamos colocar para executar e vamos jogar Forza Motorsport no Xbox Series S. Confesso que eu estou um pouco nervosa, a mão está suando, quando eu fico nervosa, a minha mão tende a suar um pouquinho. Não vou cortar nada, pretendo deixar a experiência full para vocês, tá? Do menu, de tudo. Estou para vocês terem uma experiência boa aqui no Xbox Series S, tá bom? Então a gente tem aqui as configurações gráficas, a gente tem um desempenho, né, que prioriza 60 frames per second, e nós temos o visual que maximiza a qualidade em 30 quadros por segundo. Vamos deixar aqui para o Xbox Series S o que ele está recomendando, que é 60. Narrador, 1 de 7, seletor de valor, não 1 de 2. Então temos aí uma narração que a gente pode habilitar o narrador de telas, tá? Por padrão, ele pode ser ajustado da parte de acessibilidade, o que é uma coisa bem legal. Sim, 2 de 2. Ó, a gente tem aqui, mas eu vou deixar desativado, porque felizmente eu não preciso desse tipo de ajuda, né? Mas é muito legal para quem precisa desse tipo de ajuda. A gente tem narração otimizada, então a gente tem aqui bem coisas legais. A gente pode deixar a legenda ativada ou desativada, tá? Vamos deixar ativada inicialmente, qualquer coisa a gente tira depois. Bom, a gente pode controlar aqui, ó, a transcrição de fala e texto, de conversão texto-fala. A gente tem a assistência, né, a assistência de profundas de pilotagem para deixar acessível para todo mundo, que é uma coisa bem legal. A gente tem a questão das configurações aqui, tá? De acessibilidade de uma forma em geral, a julgabilidade. Então, a gente tem aqui, ó, a parte das voltas, do time, de áudio, da dublagem, de vídeo. Vou deixar tudo inicialmente como padrão e depois, se a gente achar necessário, a gente muda. O áudio tá muito legal. Cara, tá muito bonito e, assim, a gente tá no Xbox Series S. Eu tô muito nervosa. Olha o Nick Lauda. Tem que ver esse filme, hein? Quem não viu, tem que ver. História da Ferrari. Nós nos unimos a cada desafio. Comemoramos cada segundo encontrado. E descobrimos quem somos no limite. Boas-vindas a uma nova era do automobilismo. Tá bem legal, hein, galera? Boas-vindas ao Forza. Ah! Opa! Ainda não. É só o interlude. Vamos deixar tudo. Como eu falei pra vocês, vamos deixar tudo pra vocês verem comigo. Lembrando que a gente tem várias mudanças aqui nesse forza, a questão climática, que vai influenciar a nossa jogabilidade. A gente vai ter que trocar pneu, independente do clima que a gente tá, então, assim, muitas coisas legais estão vindo. Como vieram no Forza Horizon, né? Com essa novidade. Agora a gente vai ter aqui também dia, noite. E as pilhas do meu fone sem fio estão fracas, mas tudo bem. Vai ter que aguentar mais um pouquinho. Maple Valley, né? Adoro Maple. Engorda, mas é bom. Vamos lá. Olha os detalhes no chão da pista. E é a pista perfeita pra colocar o novo Corvette Ray no seu ritmo. Não é uma corrida, mas você vai ter companhia. Então fique de olho no trânsito. Beleza. Nossa, esse som do motor. Ah! Vamos começar agora. A gente deixou com assistência e depois a gente vai tirar a assistência. Beleza. É legal que eles estão mostrando aí pra quem nunca jogou, né? Lembrando que a gente pode fazer algumas mudanças aqui, que eu já vou mudar de ângulo. Freie antes da curva, passe por ela e acelere ao sair. Beleza, ó. Já tá mostrando aqui o... Que a gente já bateu. Eu vou voltar pro ângulo inicial, que é o ângulo que eu prefiro. Mas vamos mostrar aqui um pouquinho pra vocês de como tá a... Opa, jogabilidade aqui. A gente pode retroceder, assim, bem básico ali, de forja, né? A gente sabe ali que... Opa! Quem joga a forja sabe como é que é, mas de legal que eles estão mostrando aqui pra quem nunca jogou, né? Eu confesso que eu tô muito nervosa. Eu tô toda suada aqui, galera. Tá calor hoje, mas eu tô um pouco nervosa. Vamos já mudar o ângulo aqui? Eu quero muito mostrar pra vocês e ter uma forma geral... Ai, abri demais. Olha como é que estão o céu, as plantas, as folhas. Então, assim... Lembrando que a gente tá jogando no Xbox Series S. É... Se liguem no nível de detalhe ali da sombra do Corvette, né? Do meu carro. A gente vê um sombreamento ali. O detalhe ali do lado direito do carro, atrás, embaixo do... Pera aí. Ah, Raquel. Tudo bem. Vamos dar uma retrocedida, né? Por quê? Se liga ali nos detalhes do arranhão. Pá, tá bom. Do arranhão do carro, da besteira que a gente fez, né? Então, bem legal nesse sentido. Vamos mudar aqui o ângulo. Pra gente ver o painel do carro. Beleza, foi muito em cima. ...de uma sessão de treino típica com trânsito leve. Agora vamos ver como são as voltas finais de uma corrida de resistência... Beleza. ...contra a concorrência completa. Próxima parada, Hakone, Japão. Ok, nossa primeira partida oficial é no Japão. Bem legal. Então, vamos reparar nos detalhes... Deixa eu ver se tá gravando, tá? Que a gente sempre tem que dar uma olhada, né? Nervosa. Ah, gente, as Sácaras ali. Ai, meu Deus do céu. Olha os detalhes. Vamos olhar esses detalhes, tá? Por completo. O detalhe da pista, que é uma pista que existe, né, gente? Horizon também, né? São lugares que existem de verdade. Existe um mapeamento de gráfico com relação a isso. Ok. Pegue um pit-stop para renovar os pneus e você vai estar em uma ótima posição para o impulso final. Beleza. Vamos ver que posição eles vão nos deixar e a gente vai entrar já meio que no final da corrida, né? A pista está livre à esquerda. Vai lá. Então, vamos embora. A gente está na última lap, né? Na última volta. Já vou mudar aqui o ângulo para vocês da câmera, mas eu quero que a gente veja aqui o detalhe do painel. Eu consigo ver muito o painel agora porque vocês sabem, né? É diferente do Forza Horizon, que a gente pode meio que parar e apreciar. Aqui é uma corrida, cara. Tu não pode meio que parar para observar muitas coisas da uma lenda fecha a sua frente. Mas eu já vou liberar para vocês. Eu quero que vocês comentem. Lembrando que eu estou jogando no Xbox Series S. Gente, eu confesso. Ai, eu estou muito nervosa. Opa! Vamos embora aqui. Bora, filho. Bora, 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 bora. Com licença, moça. Eu estou com um pouquinho de pressa. Um pouquinho de pressa. Eu estou na posição 12. Não, jovem. Não, não. Vamos tentar pelo menos chegar na oitava. Né? Quero ver como vai ser quando eu pegar o volante. Porque você jogar com o volante é outra experiência. Você reaprende a jogar. Tá? É, eu sei que eu vou sofrer. Mas é isso aí. A gente tem que se desafiar. Eu estou na 11ª posição. Vamos mudar aqui a angulação? Última volta. Rápido final forte. Vou tentar, amiga. Vamos estar tentando. Last lap. Vamos embora. Oitinho, nono. Bom, vamos ver se a gente consegue ali, né? O pódio já confesso aqui, né? A gente tem que ser honesta. Mas, vamos olhar aqui. Gente, lembra que está de noite, né? A gente está jogando à noite agora. Está muito iluminado. A gente tem um pouco de sombra ali do carro. A gente está jogando no Xbox Série S. Bem diferente ali do Forza Horizon. Aqui a gente tem um circuito. São circuitos fechados. Lembrando disso. Né? Esse barulho do motor, gente. É impressionante. Sério. Vocês não fazem ideia como eu acho foda isso. Espera aí, irmão. Espera aí. Sai. Acabou. Ah, fiz merda. Mas tudo bem. Boa. Mamalita. Eu não falei, mas tudo bem. Beleza, fiquei em sexto. Grande corrida. Você pilotou de forma fantástica. Ó, já ganhamos o primeiro torféu. Boas-vindas ao Cordo. Então, assim, estamos jogando no Xbox Série S. Olha os detalhes da pista. Ela toda ali, né? Machucada, né? Com o pneu, né? Com as laps lá que a gente deu, com as voltas. De voltas abertas de treino, há emocionantes confrontos nas corridas. Essa é apenas uma pequena amostra do que está por vir. Tudo pronto para começar sua jornada no automobilismo? Gente, eu estou muito emocionada. Ai, vocês não fazem ideia. Eu fico muito feliz de jogar esse jogo, cara. Parece criança, né? Mas tudo bem. Então, vambora. Vamos nos equipar para a sua nova carreira nas corridas. Opa. Beleza. Ó, legal. Assim como o Horizon, né? A gente pode escolher se a gente quer um corpo feminino ou masculino. Como sempre, obviamente. Gosto de escolher. Você pode voltar mais tarde para tentar outra coisa ou dar uma olhada nas novidades. Ah, legal que a gente pode escolher. Essa aqui é... São as versões premiums, se eu não me engano. Mas a gente pode escolher aqui, ó. Roupas diferentes. Legal. Gostei. É uma coisa boba que a gente quase não vê. Mas a gente sabe que a gente curte essas coisas de personalização, né? Fanfiel. A gente tem nome. VIP preto, VIP roxo. Enfim. Ouro VIP. Uh, ouro VIP. Gostei desse, hein? Porra do sol VIP. Pô, curti esse, hein? Vou selecionar este. Se expresse. Trocou seu traje de piloto. Sim que é bom. O carro do salão de exibição até o círculo de vencedores é o resultado de milhares de decisões menores. Cada parte, cada detalhe, tudo escolhido com cuidado por grandes construtores que sabem como levar o carro para além de suas limitações. Como encontrar aquele décimo de segundo extra. E no processo, criar algo que seja uma extensão única deles mesmos. A jornada do seu carro começa aqui. Opa, assim que é bom. Para virar campeão da Copa dos Construtores, você precisa superar seus oponentes antes de disputar cada centímetro. Onde? Roda, roda. No dia da corrida. Legal que estamos em português e eu estou gostando muito das vozes, tanto feminina quanto masculina das dublagens. Veio aí 100% dublado, o que é ótimo. Para você escolher nessa primeira série. Ai, beleza. Quero todos. Então escolha o que gostar. Isso é um primeiro passo importante para todas as equipes da Copa dos Construtores. Combinado. Nós temos um Subaru de 2019, um STI S209. Nós temos um Mustang de 2018 GT. E nós temos um Honda, um carro muito bom por sinal. Ai meu Deus, não sei o que eu quero agora. Um Civic Type R. Ai. Cara, eu acho que a de Honda ou Mustang, não sei. Nada contra você, Subaru, mas que difícil. Ai, vamos no Mustang. A instrumentada do STI 209 pode ser o maior Subaru de alto desempenho de todos os tempos. Seu motor turbo compacto e sistema de tração nas quatro rodas são perfeitos para uma aceleração épica e um manuseio notável. Ainda vem a cor que me persegue, laranja. A laranja é uma cor que me persegue e que eu aprendi a gostar. Então beleza, vamos confirmar. É esse aí mesmo. Mas eu gosto de verde. Ah, gente, adoramos. Combinado. Então a gente tem aqui, ó. Nível de dificuldade, né? A gente tem aqui de lento, né? Até o ultra rápido. E a gente vai ganhando bônus aí, obviamente, né? Quão mais difícil vai ser a nossa experiência. Como a gente quer, né? Um desafio moderado. Eu vou deixar no 3. A gente vai até qual número? Perdão. 8. Nós vamos até o 8. Então eu vou deixar no 3, tá? Vou deixar aqui, olha só. Regras do clube. Clube, perdão. Somente danos com os médicos. Retrocesso ligado. Penalidades limitadas. E a gente vai aqui, olha só. Aumentando os créditos, né? Conforme a gente vai dificultando nas regras. A gente tem regra esportiva do combo e pneu simulados. A gente tem o retrocesso ligado. E as penalidades são moderadas. E nos avançados, que ainda não chegaremos lá, né? Mas eu vou gradativamente aumentar lá. Temos dano de combo e pneu simulados. O retrocesso está desligado. Normalmente eu não gosto de usar, né? Mas às vezes quando a gente dá uma roubadinha. E as penalidades são completas. Eu vou deixar por enquanto as regras do clube, tá? Vamos deixar aqui. Vamos nos ajudar. E a gente vai vendo aqui na lateral. Estou apontando na tela para vocês como se vocês estivessem olhando, né? Aqui a gente vai somando ali, ó. Somei 23% a mais de créditos ali por ter colocado no nível 3, tá? E os bônus do conjunto ali, como a gente pode ver, da regra do clube. Mais 2 no total deu 25. Por enquanto vamos deixar esse nível de dificuldade também. Porque eu quero aproveitar e trazer mais a experiência de como está sendo jogar Forza Motorsport no Xbox Series S. Claro que eu vou trazer no Xbox Series X e também vou trazer no volante. Aí o volante, vou testar no Xbox Series X e talvez no Xbox Series S. Vamos ver. Ok. Agora a gente vai no Grand Oak Raceway. Nos Estados Unidos, né? Se não me engano. Então, a música está boa. Música, sonoridade é muito importante. Você precisa completar algumas voltas de treino. Ok. É o seu momento de aprender o desenho da pista e se adaptar ao controle do carro. Ok, doke. Eu defini um tempo alvo para a sua volta. Se tiver dificuldades para alcançar o tempo de volta, considere alterar as configurações de dificuldade antes da corrida. Agora, vamos lá. Tá, vamos ver quanto tempo. 19 minutos já, hein, galera. Então, vamos embora. Ai! Eu quero! Eu quero esse macacão. Então, vamos embora. O treino é a parte fundamental de qualquer evento. É nele que aprimora suas habilidades com a última montagem na pista onde vai correr. Ao treinar, você ganha créditos. E nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência antes da corrida. Beleza. Então, beleza. Então, a gente tem um tempo aqui para a gente poder fazer, né? E o legal, galera... Nossa, eu estou falando muito alto, com certeza, porque o som aqui está altíssimo. O maneiro é que, tipo assim, a gente... Cada carro tem um motor, né? Único. E ele faz um barulho diferente. E é isso que eu acho que é muito legal do Força. E conforme você vai jogando e você vai tendo a experiência dos carros, trocando de carro com pistas, merda, e coisas nesse sentido, você vai sentindo a diferença. O peso do carro, enfim, da marcha. Por mais que você esteja jogando, fazendo merda pra caramba aqui, né? No controle, você vai sentir a diferença. Enfim. Vamos tentar fazer aqui a pontuação melhor, porque, né, o negócio aqui está ruim aqui, né? Para o meu lado. É, está vendo aqui que, ó, fora da pista, aí ele vai me dando aqui pontuação sem penalidade, beleza. Mas a gente tem que melhorar isso aqui. Beleza. Bem legal essa questão da pontuação. que ele vai te dando ali, ó. O que você tem que fazer. Eu ainda estou na primeira volta. Vamos chegar à segunda volta agora, beleza. E vamos tentar não manter aqui, ó. Meta do tempo, beleza. Beleza. Vamos tentar agora melhorar, né, aquilo. O que a gente pode fazer, né? Não sair da pista, ficar dentro ali da linha do pontilhado que ele indica, né? Para a gente aproveitar o melhor ali a oportunidade. E aí eu quero aproveitar e pedir para vocês já deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar sininho, porque se você gosta de Forza e se você quer ver Forza Motorsport aqui, se você quer ver eu jogando esse jogo com o volante, bom, eu recomendo que você siga o canal e me segue nas redes sociais também para a gente continuar a conversa por lá. Eu acho que o caminho agora está bem melhor, né? É uma pista com muitas curvas, é um carro que não está correndo muito por conta disso também. E aí o ponto é mais a gente entender a pista, entender o peso do carro. Enfim, beleza. Ganhei um nível 2 ali, dei uma melhorada, claro. Eu quero olhar um pouquinho, vamos fazer um pouco, vou olhar o painel, porque painel de carro é uma parada muito top, cara. E quero ver os detalhes também, porque lembrando que a gente está jogando no Xbox Series S, né? Que é um console aí dessa geração que muitas pessoas falam, né? A concorrência aí vejosa fala que é um console ruim. Mas olha só que interessante, né? Eu estou jogando um jogo que é o melhor simulador de carro, né? É, e ponto. E eu perdi vários pontos agora a concorrência aí, com raiva de mim. Ai, Deus. Mas eu estou jogando no Xbox Series S, galera. Está fluido, está maneiro, né? Óbvio que a gente vai fazer diferença aí. Vamos fazer a... Esqueci a palavra. Comparação com o Xbox Series S, mas assim, cara, nada te impede de ter o console de entrada e jogar um jogo da nova geração como esse. Entende? É isso que eu quero sempre falar para vocês. Gente, essa volta no final foi meio ruim, né? Voltas de treino obrigatórias completadas. Ótimo. Se quiser, pode terminar os treinos a qualquer momento ou continuar executando faltas completas até que a sessão atinja o tempo limite. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Porque a gente tem que dar uma praticada, né? E aí, é bem legal para a gente, se vocês puderem, e comentarem aqui o que vocês estão achando do jogo, né? Aqui a experiência do som, do gráfico, dos detalhes, os pássaros passando ali. Esses são pontos interessantes que a gente tem que analisar como um todo porque é uma experiência de simulador, né, gente? Então quanto mais real for, melhor ele vai ser. E então quero muita opinião de vocês. O que vocês estão achando aí da gameplay? Eu sei que está um pouquinho mais longa, mas é um jogo que a gente está há muitos anos esperando, né? Estou muito feliz de estar podendo jogar novamente. Vamos terminar aqui. E... É isso. Terminamos aqui um pouquinho. Agora é hora de correr. Vamos correr aqui. Já estamos aí com mais de 20 minutos de partida. Vamos ver como a gente vai se sair aí. E... Bom, a gente tem aqui alguns detalhes que a gente pode ver do evento. São três voltas, né? O horário 8 da manhã, majoritariamente limpo, ou seja, tempo bonito, pode mudar. E se mudar, lembrando que a gente vai ter que trocar de pneu, todas essas coisas. Nós temos o circuito de clube do Grand Oak Raceway. Então são 2.62 km. Bem legal que ele dá esses detalhes, né? Nós temos... Opa! Perdão! A lista de pilotos aqui, tá? Que ele vai colocando aqui. Nós temos o carro que eu estou usando. Eu posso tunar o carro, eu posso ver o pneu, ó. As condições da pista e duração da corrida são fatores-chave para determinar nossa estratégia inicial de combustível e pneus. Exato. Temos combustível limitado e pneus macios para um carro leve e rápido ou empurramos uma estratégia de boxe no final da volta com um tanque cheio e pneus macios. Isso é muito importante ter essa experiência. As equipes devem pesar o custo-benefício de cada decisão. Isso. Vamos querer brincar com a configuração para encontrar a melhor combinação para cada evento. Exatamente. Isso é bem importante quando a gente está jogando um jogo como Forza Motorsport. A gente tem um nível de dificuldade que a gente está ali quase no meio termo, né? E vamos ir para a corrida. Vamos ver como é que eu vou me sair na primeira corrida aqui, né? Confesso que estou um pouco nervosa. Estamos em New Hampshire em Estados Unidos da América. E vamos começar com o acidente inglês. Oh, meu Deus. Então, olha só. Nós temos um cara aqui, né? Temos vários caras, na verdade, né? Eu sou a única menina, né? E, obviamente, que nós vamos sair o quê? Em 12º lugar. Cadê, Moá? Onde está eu? Ó, vamos lá. Dá uma olhada. Enfim, vamos correr. Não me achei. Mas, normalmente, a gente sai no final, né? Oh, meu Deus do céu. Estou nervosa. Estou nervosa. Beleza. São quatro voltas, tá? Eu vou mudar o ângulo aqui para vocês... para vocês verem todos os ângulos. Uau! Que isso, jovem! Olha o céu. Está lindo. Está bonito. Nós estamos em 6º lugar. Beleza. Vamos tentar o pódio, claro. Sempre. A gente nasceu para brilhar. Nem sempre é possível. Não. Mas... A gente tem que tentar. Não é mesmo? Cara, se liga no... Por favor, quero que vocês se liguem aos detalhes da sombra do carro, tá? Isso influencia, dependendo de onde o sol está, claro que vai ser influenciado. Então... É... Observem esses pontos. Eu quero muito que vocês me ajudem a observar esses detalhes. Porque... Estou focado aqui na corrida, né? Mas olha só as nuvens no céu. Ali, as coisas acontecendo ao nosso redor. Beleza. Confesso que eu estou um pouco nervosa. E eu confesso que eu quero muito ganhar essa primeira partida para mostrar para vocês que é possível. Ui! Vamos lá. Estamos em 4º lugar, né? O meu grande problema é que a minha mão fica suada. Eu fico nervosa, gente. Bora, meu jovem. Cadê o modo turbo? Ativar. E ele vai automaticamente diminuindo, tá, galera? A curva, ela está com ela automática porque ela está com assistência. Quando eu tirar a assistência, que eventualmente isso vai acontecer, e aí é totalmente eu, né? Principalmente quando eu começar a jogar só com o volante. mas até isso aconteceu. Vamos lá. Vamos focar aqui. Estamos na segunda volta e estamos no 4º lugar ainda. Eu queria muito pegar ali o pessoal. Eu vou fazer um pouco de ousadia e alegria aqui. sair um pouco aqui da minha curva, mas tudo bem. Ele está perto, mas está longe. Porque está... Essa assistência de... de caralho está ativada. E aí dá uma ferrada na nossa, né, estratégia do laborante. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Legal que a gente vai ganhando esses pontos, né, quando a gente acerta aqui, quando a gente faz as coisas corretas. E a gente vai evoluindo, né? É, eu acho que eu tenho que tirar essa assistência. Essa assistência realmente está atrapalhando a evolução, galera. Bom. Estou com 180 por hora. Estou com marcha 4. Beleza. Ah! Diminui um pouco ali para poder... Ah, cara. Se eu não conseguir subir no pódio, eu confesso... É, eu estou tentando, amiga. O negócio aqui, você, né... Ah, cara. Que droga. Ele tira sozinho, cara. Isso aqui é uma... Merda. Fora da pista, perdi ponto nessa caralha. Ah, cara. Vou ficar em quarto lugar. Caralha. Estou chateada. Ah, cara. Estou bem chateada, hein? Estou bem chateada, hein? Que merda. Vou ficar em quarto lugar, galera. Tão perto, tão longe. Ninguém merece. Ah, cara. Enfim. Eu vou tirar essa assistência que essa assistência realmente não foi. Terminamos em P4. Os pontos para a série ganhos após cada corrida vão determinar nossa classificação geral. Se terminarmos a série no topo da classificação, o troféu da série é nosso. Oh. Beleza. Bom. Vamos ver aqui. Ficamos em quarto lugar, né? Não era o que eu queria, mas foi o que deu para hoje. Confesso que estou um pouco chateada com a minha performance. Vou fazer umas mudanças. A prova dos construtores concluí. Você fez uma boa prova hoje. É, obrigada. Poderia ser melhor. Poderia. Né? E vamos continuar aqui. Um triz. Não subi no pódio. E, galera, foi isso. Não quero me alongar muito porque eu queria mais mostrar para vocês como é que está a experiência de jogar Forza Motorsport na nova geração de consoles e o novo Forza no Xbox RS. Vocês viram que está muito fluido, está muito divertido. Temos sombreamento, temos detalhes interessantes, temos um realismo interessantíssimo. O áudio está maravilhoso do motor do carro, da música. Enfim, eu joguei pouco, joguei aqui, deixa eu moquei, uns 30 minutos aqui que estou jogando, gravando para vocês tudo. Estou muito feliz. Mais uma vez, obrigada para você que ficou até aqui no final. Se inscreve se você gosta desse jogo, se você quer jogar Forza no Xbox RS, você viu que dá para jogar. Lembrando que eu tenho Starfield, eu tenho Forza Horizon, outros jogos desse porte instalados nesse pequeno monstro, tá, galera? Todos no SSD interno. Mostrando mais uma vez para vocês que é possível, sim, você ter jogos novos, da nova geração, pesados aqui, né? O Motorsport, por enquanto, tem 97 giga. Roraes eu já tenho um pouquinho mais, né? 120 e pouco, 130, se eu não me engano. Enfim, cara, é isso, galera. Muito obrigada. Deixa um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue nas redes sociais para você conhecer o resto do meu trabalho, para a gente conversar por lá também e me acompanha porque, bom, a gente vai ter muito vídeo aqui com volante, vai ter muita coisa com Roraes, com Motorsport, perdão. E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um beijinho, tchau, tchau! tchau!